E aí gente boa, tudo bom com vocês? Algumas pessoas têm me perguntado acerca do calendário profético e qual parte do calendário de Jesus nós estamos? Isso é uma pergunta que não dá para explicar assim em dois, três minutos. Então eu vou fazer um vídeo aqui bem simples, com uma didática bem interessante. Claro que essa é uma explicação sistemática e muito resumida. Está muito resumida, está uma resenha da resenha isso daqui. Porque na verdade uma explicação dada a cerca das 70 semanas de Daniel tem que ter no mínimo uma hora mais ou menos, para explicar bem essa questão. Então você pode ver aí na tela que são 70 semanas, o que a Bíblia chama de 70 semanas de anos, que nós chamamos também. E aí essas 70 semanas de anos é o equivalente a quê? 70 semanas, 490 anos. Cada dia é o equivalente a um ano. Então vamos ver aqui na profecia de Daniel o que se fala acerca dessas 70 semanas. Onde em Daniel está dizendo isso? Então vamos ver aqui na profecia de Daniel. Daniel, no capítulo 9, versículo 25, diz assim. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas. Ou seja, sete semanas e 72 semanas é equivalente a 483 anos. E você vê que é a partir da saída da ordem para restaurar esse decreto de Artaxés até a chegada de Neemias e a celebração da renovação da aliança em Jerusalém, que ocorreu em 445 anos antes de Cristo. E como toda data, todo calendário antes de Cristo, ele é feito de uma forma decrescente, então é 445 até 396 antes de Cristo. Então essa primeira parte dessa profecia, ela se cumpriu aqui com Artaxéses. Então aqui se cumpriu a primeira leva, que são três levas. Sete semanas, 62 semanas e tem mais uma outra leva que nós vamos ver. Aqui é de uma última semana também. Então aqui tem sete semanas, que é igual a 49 anos. Depois disso você vai ver uma outra profecia, correto? 62 semanas é igual a 434 anos. Começou no ano 396 e vai até o ano 32 agora sim. Está o AC ali, mas é 32 DC, 32 depois de Cristo, correto? Até ao Messias o príncipe. Vamos lá, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe haverá sete semanas e 62 semanas. Então vamos lá. A primeira leva foi de sete semanas. Vocês viram no quadro anterior, que é equivalente a 49 anos, correto? Esta é a primeira leva. Sete semanas. Está aqui, sete semanas. É a primeira leva que levou aqui. Depois dessas sete semanas, haverá uma segunda leva, que são das 62 semanas. Essas 62 semanas é o equivalente a 434 anos. Somando 434 anos com mais 49, dá 483 anos, correto? Então a profecia das 70 semanas de Daniel ficou faltando aí uma semana para se fechar. Porque nesta profecia diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? O texto aqui de Daniel no capítulo 9. Diz assim, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia em os rios santos de Santos. Então, estão determinados aí 70 semanas, que é o equivalente a 490 anos, para que Jesus volte, acabe com o pecado, traga a paz eterna, a justiça eterna, extingue toda a iniquidade. Então, são determinados aí 490 anos. Aí, nesses 490 anos, é dividido em três sequências. A primeira, sete semanas. A segunda, 62 semanas. E falta uma última, que é o que nós vamos ver aqui, tá? Porque são sequenciais de três. Falta a última semana. Vamos ver aqui o que está escrito. No profeta Daniel mesmo. E depois das 62 semanas, ou seja, quando completar 483 anos, será morto o Messias, e já não estará, não estará conosco. Vamos continuar lendo o que a profecia ainda diz. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra e estão determinadas as relações. Aí é que está. Essa profecia aqui, ela se refere, qual é o povo do príncipe que veio destruir? É a região de Jerusalém que foi invadida no ano 70, com o general Tito, que destruiu Jerusalém, saqueou tudo, pelos antigos Assírios, Babilônios, Persas, Macedônios e Romanos, que foram as legiões que foram junto com Roma para poder saquear. Vários ismaelitas e vários árabes, daquelas regiões ali, foram atacar Jerusalém 70 anos, no ano 70, desculpa, no ano 70 depois de Cristo, e cumpriu essa profecia. Nós entendemos que o povo do príncipe, esse príncipe aqui, se refere ao anticristo, porque se é para atacar Jerusalém, para destruir Jerusalém, não pode ser o povo de Deus. Então, esse povo do príncipe aqui, destruiu a cidade, o santuário, no ano 70 depois de Cristo. Bom, se isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, então aquela continha que nós fizemos de 490 anos, fica muito ultrapassado. Ultrapassa aí bastante décadas depois, mais de 30 anos depois. Então, não fecha. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que esse período aqui, é o período que está entre 483 anos, que são 69 semanas, e a última semana, existe um hiato de tempo. Este intervalo de tempo, este hiato de tempo, é o tempo que Deus está usando para edificar a igreja. Porque se Deus volta lá no início, não é da tempo do evangelho ser pregado até os conflitos da terra. Para que isso aconteça, Deus parou o tempo, certo? Lá atrás, na segunda sequência, ele fechou o tempo, e agora, esse é o tempo em que a igreja, ela está ali, se edificando e crescendo. Só que, neste meio tempo, neste ato de tempo que você está vendo aí na tela, acontece uma coisa que Jesus vai falar em Mateus no capítulo 24. Nós vamos ler aqui, o que ele diz assim, que desabaça. Desabaçar isso daí, eu vou ler. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vejo tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubada pedra sob pedra, porque havia muitas pedras de ouro no templo, então eles saquearam todo o ouro do templo, não ficou pedra sob pedra. Isso no ano 70 d.C. E estando assentado no monstro das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fim do mundo não é o fim do planeta, é o fim do sistema, o fim desse império satânico. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, agora Jesus está dizendo tudo o que vai acontecer nesse ato de tempo, tudo o que vai acontecer nesse intervalo, entre a semana 69, que fechou em 483 anos, e a última semana que falta, que são em sete anos. Então, entre um e o outro, tem essa linha do tempo aqui, indeterminado, certo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu virei de guerra, e de rumores de guerra. Aí você vê guerras, rumores de guerra, se intensificando, você vê a cruzada islâmica, você vê a cruzada cristã, você vê ali guerras napoleônicas, você vê guerras nórdicas, você vê guerras na Ásia, você vê diversas guerras e invasões em toda a Europa, você vê as invasões europeias aqui nas Américas, e dizimando milhares e milhares de índios, causando várias hecatombes. Então, eu virei de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, olhai, não se assuste, porque é mistério, é necessário, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Então, tudo o que está acontecendo aqui, hoje, essas epidemias, que são as pestes, já tivemos aí, a peste negra, tivemos aí, a gripe suína, tivemos aí, a gripe espanhola, tivemos, o planeta até já passou por vários tipos de pestes, essa é mais uma, tá? Essa é mais uma. Só que as coisas vão se intensificando mais, se intensificando mais. Aí diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, o começo, ainda não é o fim, é o começo, porque o bicho vai pegar na última semana. Por enquanto, ainda é só o princípio das dores, não é ainda aquele pano, é apenas uma amostra grátis, do que realmente, verdadeiramente vai acontecer na última semana, aí ele diz assim, é, então, vos vão de entregar para serem atormentados, e matar a vozão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, coisas que acontecem hoje, né, nesse tempo muitos serão escandalizados, isso tudo está acontecendo hoje, nesse ato de tempo, e traiciam uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade, ou seja, a anomia, o não, a palavra, o não, a lei, né, que é a anomia, essa partícula, as partículazinhas, a, é indicativo de não, nomia a lei, então, não a lei, não as normativas da palavra, né, por não observarem a palavra, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, aí ele vai dizer agora sim, agora que ele vai entrar na questão da última semana que ficou faltando, né, são 490 anos, parou no 483, na 69ª semana, então ficou faltando uma semana que é de 7 anos, para poder fechar os 490 e já desvoltar, ele vai dizer assim, quando o pôs vídeos que é a aglominação da desolação, de que falou, o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, entenda, aí é quando ele vai falar da grande tribulação, a grande tribulação, é um evento que ocorrerá, na última semana, correto, eu não vou falar aqui, todo aspecto da última, da grande tribulação, é só para que você entenda, que é nesse espaço de tempo aqui, né, que é a última semana igual a 7 anos, vamos ler então, que vem o anticristo, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, tá, ele quem? Aquele que é o anticristo, tá, que é o homem do pecado, filho da perdição, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará acessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, fecha-se a conta, Jesus volta, por isso Jesus falou, né, quando vocês virem a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda, conforme disse o Daniel, né, o que que diz Daniel? Daniel disse exatamente isso, Jesus lê Daniel ali, e aí ele linca, né, depois dos princípios das dores, a última semana de Daniel, certo? Então, todo o sistema hoje, ela está, é, fazendo essa conjuntura, a fim de que? a fim de que haja um colapso financeiro, haja um colapso na saúde, haja uma recessão mundial, porque quando o anticristo vier, o mundo quando estiver, é, em caos, estiver passando por todas essas necessidades, vai ter que vir um grande salvador da pátria, esse salvador da pátria, é o que vai trazer a solução, ele é o que vai solucionar, todos esses problemas na terra, vai trazer a paz, e como diz o texto, na metade da semana, ele vai quebrar o acordo de paz, e aí, é que vai começar, então, vir as grandes perseguições, tá? Nesta última semana, que está aí, é quando realmente, verdadeiramente, é que começam, sim, né, as grandes pragas, que vão dizimar, um terço da humanidade, correto? Que é o que diz a palavra, porém, em Apocalipse, no capítulo 14, no capítulo 7, você vê um grupo de pessoas ali, que é um número simbólico, que são 144 mil, que representa a igreja, que diz o texto, que não vai danificar a terra, assim que antes cele, né, os seus filhos, ou seja, para que comece a se tocar as trombetas, a fim, de danificar a terra, há necessidade, de proteger os filhos de Deus, com o selo de Deus, e aí sim, pode danificar a terra, que não tem problema, que os filhos de Deus estarão salvos, dessas peças todas, correto? Porque o negócio vai pegar, o bicho vai pegar mesmo, e olha o que diz aqui, Irineu de Leão, Irineu de Leão, ele foi um pai da igreja, o ano aqui é 180 depois de Cristo, e ele foi discípulo do apóstolo, perdão, ele foi discípulo de Policarpo, Policarpo foi discípulo do apóstolo João, então ele é a segunda leva de geração de discípulos, depois do apóstolo João, olha o que ele diz no seu livro, Contra as Heresias, É exatamente isso que fará o anticristo, no tempo do seu reinado, transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentasse-á no templo de Deus, enganando os seus adoradores, fazendo com que creia o que é o Cristo, depois o anjo indica o tempo de sua dominação tirânica, durante o qual os santos que oferecerão ao Senhor sacrifícios puros, serão perseguidos, durante o tempo de meia semana, ou seja, três anos e meio, diz, serão abolidos o sacrifício e a oblação, e no templo haverá a abominação da desolação, e até a consumação do templo, do tempo, a consumação será dada acima da desolação, a metade da semana equivale a três anos e seis meses, então, a igreja conhecia muito bem os tempos e as épocas, e eles sabiam que a última semana iria ainda acontecer, e qual seria o grande sinal disso? A chegada do anticristo, chegou o anticristo, as orações, os sacrifícios puros, que são dadas pelo santo, na igreja, elas iriam terminar por quê? Iriam terminar porque iria perseguir, e aí impedir da igreja adorar o Senhor, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vai ser momentos de grande tensão espiritual, por quê? Porque o diabo sabe que tem pouco tempo, mas o Senhor guardará a igreja nesse tempo aí, o Senhor vai proteger a igreja das pragas, das pés, mas é interessante você saber que o que está acontecendo hoje, nada mais é do que apenas o princípio das dores, o princípio das dores é tudo isso aqui, você quer saber o que vem depois dos princípios das dores? É só você ler Apocalipse, a partir do capítulo 7 em diante, que ali está realmente o que vai acontecer logo em seguida, e pode ser a qualquer momento, certo? Uma última coisa, tem gente que fala assim, poxa, eu queria, tanto que não acontecesse isso agora, poxa, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter meus netos, mas gente, pelo amor de Deus, se todo mundo pensar assim, o meu filho também vai querer ter filho e ter neto, vai querer casar, o meu neto vai querer ter filho, vai querer casar, vai querer ter neto também, uma hora isso tem que acabar, senão Jesus nunca volta, então o que nós temos que fazer? É nos alegrar, Jesus falou, quando vocês viram essas coisas acontecendo, alegre-se, olhem para o céu, porque a vossa redenção está próxima, então nós devemos nos alegrar, porque Jesus está voltando, não ficar em pânico, não nos atemorizar, não ficar com o coração perturbado, isso tem que ficar sem o ímpio, nós não, porque o nosso rei está chegando, amém? Fico com essa palavra, em nome de Jesus.